Fala pessoal, eu sou o Flávio Safi e hoje eu vou mostrar uma reforma que eu vou fazer aqui no meu guarda-roupa para poder guardar todo o meu EDC, arrumar ele todinho aqui dentro. Eu vou começar ajeitando essa barra. Ela está toda enferrujada, porque ela não é de alumínio, ela é de aço. O comum seria eu passar um bombril aqui para retirar toda essa oxidação e depois fazer o serviço. Só que o meu EDC, se eu passar bombril aqui em cima, ele vai tirar um pouco desse cromo e aí vai tirar ainda mais a proteção da peça. Vai piorar o negócio. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar a fita isolante, do jeito que está aqui, e rodear todinha a peça. Todinha, todinha, até o final. Beleza, essa vai ser a primeira parte. A segunda, eu tive a ideia de pegar uma câmara de ar de bicicleta, uma câmara de ar normal, aí tourei ela no meio, aqui parti, e a espessura dela cabe exatamente nesse tubo aqui, olha só. Vou encaixar aqui para vocês verem. Deu certinho, olha só. Aí eu corto aqui, e as pontas eu prendo com enforca-gato. Dessa forma, a borracha não vai sair de um lado e para o outro. Mas se bem que como vai estar aqui dentro o guarda-roupa, ela vai ficar presa de qualquer jeito. Vai ficar presa aqui, não vai ter como ir para o lado e para o outro. E por que eu vou colocar essa câmara de ar? A ideia aqui é o seguinte. Como ela é um pouco mais larga do que a barra, está vendo? Tem essa rebarbazinha. Eu vou colocar anéis de chaveiro, vários anéis de chaveiro, prender aqui embaixo, vou fazer furos na borracha e prender vários anéis assim, várias argolas de essa aqui. Aqui, 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 de um lado ao outro, ficar com várias. Por que eu vou fazer isso? Para poder enganchar esses mosquetões. E por que não engancha logo aqui, já que é uma barra? Porque tem mosquetão que não é tão largo. Esse aqui, por exemplo, é pequeno e não engancha aqui, por causa da largura. E o que eu vou fazer? Como vai ter várias argolas dessas, eu vou conseguir enganchar qualquer mosquetão aqui. E vai ficar tudo pendurado na barra. Olha como é que vai ficar. Agora imagine vários desses aqui. Vai ficar bem melhor. Vai dar mais certo. E em cima, eu ainda posso botar qualquer coisa que eu queira. Aqui. Como, por exemplo, o boné. Eu vou mostrar depois na sequência. Então, a primeira parte, vai ser colocar isso aqui na barra. Vamos lá, vou fazer. Pronto, deu certo. Ficou a primeira. Eu cobri com a fita isolante. Só que, qual o problema? A fita isolante acabou. E aí, só deu pra cobrir até aqui, ó. Ficou muito bom. Olha só. Tá, essa parte aqui ficou meio solta, mas beleza. Solta não, ficou descoberta. Mas era só virar pra cá, dá certo. Ó. Ficou faltando um pedaço. Mas como a borracha vai ficar em cima, não tem problema. O que foi que eu pensei depois? Ao invés de colocar a borracha, eu encheri a argola aqui. Tá várias argolas aqui e deixei pendurado lá. Dessa forma, eu conseguiria enganchar o mosquetão do mesmo jeito aqui. Só que teria dois problemas. Primeiro, conseguir argolas maiores do que essa aqui. Essa aqui já é a argola padrão de chaveiro. Pra conseguir a maior do que essa aqui, é um pouco mais complicado. Então, vai ficar difícil pra fazer isso. Porque não vai sobrar espaço só pra enganchar o mosquetão, tá vendo? Não é pouquinho? Teria que ser maior pra fazer isso. E o segundo problema, é que se eu colocar argolas aqui, as coisas vão ficar se mexendo. Por exemplo, vão ficar indo pra cá e pra cá. Batendo com o vento ou qualquer coisa que seja. Na borracha, elas vão ficar presas. Elas vão ficar presas, sim. Então, tudo vai ficar exatamente no seu local. Não vai ficar nada se mexendo. E pra mim, isso é mais interessante. Deixar tudo parado, assim. Qual é a desvantagem de colocar essa borracha? É porque ela tem um cheiro meio forte. Aquele cheiro característico de borracha. Se esse cheiro aqui ficar muito forte dentro do guarda-roupa, ficar muito evidente quando eu abrir, porque ele vai ficar fechando e abrindo. Ele tem uma porta. Quando eu abrir, se ficar um cheiro muito forte de borracha, aí eu tiro a câmara de ar e dou um jeito de fechar o resto aqui com fita e faço a ideia das argolas, mesmo mexendo. Mas se essa ideia, se não ficar com o cheiro, então essa ideia da borracha é melhor. Vamos lá. Veio aqui a fita. Ah, a câmara de ar, quer dizer. Só que, como eu temia, ficou um cheiro forte. Um cheiro de borracha. Mas eu vou fazer o seguinte. Como eu ainda não comprei a fita isolante, pra fechar aqui, eu vou deixar com a câmara de ar pra testar um pouco mais de tempo. Ver se eu me acostumo com esse cheiro. Se eu não me acostumar de jeito nenhum, eu tiro a câmara de ar e completo com o resto da fita isolante. Aí vai ficar bom, porque a fita não tem cheiro nenhum. Vamos lá pra segunda parte agora. Pela quantidade de equipamento que tem aqui, se fosse ocupar apenas essa parte de baixo do armário, não daria, não teria espaço. Então, eu fui ali dentro e peguei isso aqui de outro quarto que tem aqui. Ó, como se fosse um tipo de grade, que vai caber certinho aqui dentro. Olha só como é que vai ficar. Ela não vai ficar de um lado ao outro, mas vai dar pra colocar uns equipamentos aqui na vertical. Botando aqui nos quadradinhos vai dar certo. Dessa forma, eu vou colocar o equipamento aqui e aqui. Eu vou mostrar como é que vai ficar tudo arrumado. A terceira parte é arrumar tudo. Vou mostrar a vocês. Eu testei com a câmara de ar e realmente ficou com um cheiro meio forte, sabe? Se bem que essa fita também tem um cheiro forte pra caramba. Como é que se foda? Eu comprei um pouco mais de fita, que a outra acabou. E ao invés de colocar as argolas de chaveiro, eu pensei em minhas duas opções. A primeira, eu colocar aqui alguns forca-gato. porque aí, ó, é como se fosse as argolas de chaveiro. Fica assim e consigo movimentar. Eu não quero mais deixar preso como eu queria antes, que era aqui embaixo com a borracha pra ele não movimentar. Porque se eu precisar colocar mais algum objeto, ou precisar afastar e tal, não vai ter como, porque ele vai estar fixo. E aqui em cima, eu consigo afastar de um lado pro outro, na hora que eu quiser. A primeira opção seria o enforca-gato, que é muito legal e tal, mas eu pensei, eu vou deixar de um jeito ainda mais legal. E aí, eu vou fazer pequenos ganchos com paracordes, um laranja, que é pra dar o contraste. Vai ficar massa. Quando estiver pronto, vocês vão ver como vai ficar legal. Pra não ficar aquele negócio todo preto, branco, pra dar um contraste e ficar bem... bem show. Agora eu vou botar no local e fazer os paracordes pra vocês verem como é que fica. Deu certo demais, olha só. Botei só com a fita isolante. Ficou bem certinho. A ferrugem não fica aparecendo. Ficou com um visual bem... bem legal. Eu gostei desse visual. Ficou legal. Ficou pronto, olha só. Ao invés de fazer pequenos ganchinhos, eu enrolei o paracordes todinho na barra de rete de aço e deixei uma pequena folga em cada elo do paracordes. Assim, toda vez que eu precisar enganchar algum desses mosquetões ou qualquer outro, eu só puxo ele um pouquinho pra baixo, engancho e deixo lá. E quando não estiver sendo utilizado, ele vai ficar todo enrolado assim, ó. Olha como ficou massa. Flávio, essa sua ideia ficou foda, cara. Ficou foda. É isso, cara. Muito obrigado, viu? Eu também achei muito legal. Olha aí. Na hora que eu quiser pirar, se eu quiser colocar um gancho em cada elo desse, dá, ó. Eu puxo aqui e boto o mosquetão. Ou eu puxo aqui e boto o mosquetão. Qualquer um que eu quiser. Ele fica fixo, que era o que eu queria, mas ele também pode ser movimentado. Então, o melhor dos dois mundos. Massa. Vê se der. Dá pra você fazer em casa aí também. É só amarrar um paracorda em qualquer coisa que seja e usar como suporte pra esses ganchos assim, ó. Pronto. Agora, só falta arrumar as coisas aqui embaixo e mostrar o resultado final. Vamos lá. Pra última parte do processo. Pronto. Pronto. Finalmente, terminei a arrumação toda. Agora eu vou mostrar como é que ficou. Vamos lá. A parte de cima. Com a fita isolante cobrindo a barra de aço. o paracorda preso lá em cima. Mosquetões, tudo pendurado aqui. Boné. A parte de baixo. Depois, eu vou detalhar todos os equipamentos. Isso aqui é só pra mostrar como é que ficou. Então é isso, meus filhos. Até o próximo vídeo. Valeu.